É o seguinte, meus amigos, agora o bicho vai pegar. Ano de eleições, o CQC tá viajando todo o país. A gente sempre falou que a nossa intenção não é ficar no eixo Rio-São Paulo, não é ficar só no sul do país, no sudeste. Nós vamos viajar todo o país neste ano de eleição. Agora, o quadro Brasil Profundo vai olhar para Alagoas, capital Maceió, Assembleia Legislativa. Várias questões que não têm resposta há muito tempo. O que você vai ver agora são perguntas de questões que não são respondidas, que estão na mídia nacional, que estão na mídia local e ninguém responde nada. Sabe por quê? Porque pouca gente vai lá para perguntar do jeito que este programa pergunta. Lá está o bebezão Ronald Rios. Brasil Profundo em Maceió. Vejam que absurdo nós vamos ver agora. Não vou falar nada não. Olha. O CQC está de volta, Alagoas. O estado do Nordeste com o maior índice de analfabetismo, pobreza e violência. Mas com os políticos para lá de esperto. Apesar de tantos problemas, a Assembleia de Alagoas foi palco de um escândalo. É que 300 milhões de reais da folha de pagamento dos funcionários foram desviados e 5 milhões de reais destinados à construção de uma biblioteca e de uma escola legislativa simplesmente sumiram. 5 milhões foram usados para criar a biblioteca e ela não aconteceu. Por quê? Infelizmente, lamentavelmente, a mesa diretora não tem resposta. Foi disponibilizado o orçamento da casa a título de se fazer uma biblioteca que hoje não existe. Então nós temos realmente a lamentar esse fato. Daí o povo sem livro, continua ignorante, vota mal, bota as mesmas pessoas aqui dentro. É um negócio que nunca vai acabar, né? Exatamente. O nosso estado aqui, em cada 5 pessoas, 4 são analfabetas. O índice é muito grande aqui, analfabetismo. 300 milhões que foram desviados da folha de pagamento e os dois deputados não saíram. Como é que acontece isso? O pessoal está ganhando dinheiro para deixar os caras aqui dentro ainda? É inexplicável. Nós não sabemos o que é que acontece no nosso estado, o estado de Alagoas, que aqui as leis não são aplicadas efetivamente e nós temos realmente essas anomalias no nosso estado. Você tem a segunda maior verba indenizatória do país. É para que isso? Para pagar o hotel com a mãe, que viagem para o exterior, as férias do filho na Europa? A lei não permite, né? Mas assim, é bem realidade que a casa legislativa não oferece nenhum serviço. Ou seja, ela é uma casa para você ter ideia que os banheiros estão fechados por falta de papel higiênico. O pessoal está se limpando com a concha do filme do Stallone. Pois é. Como é que o senhor se limpa? Não, a gente faz uma cota ali. E a gente tem as piores escolas, os piores hospitais, as piores condições para os moradores. E a gente tem os piores políticos também? Não. A gente tem políticos que não prestam. Mas... E ponto final? Não, ponto final não. Mas tem políticos bons em nosso estado. 136 milhões você disse que a casa gasta e não tem papel higiênico aqui. Uma pergunta indiscreta. Como o senhor faz para levar o bumbum? Cabe à mesa diretora responder. Ela que sabe como o senhor limpa a bunda? De jeito nenhum. Se a casa deixar de comprar papel higiênico ou não, cabe a casa. O companheiro do gabinete cabe ao parlamentar. Então a minha parte eu tenho certeza que irei fazer. Você traz de casa, debaixo do braço, o rolinho de papel higiênico? A gente, você sabe, folha dupla, folha tripla? Não, não. Eu só quero saber o que fizeram com os 5 milhões que era para criar a biblioteca. Rapaz, eu não sei dizer. Quem pode informar vocês melhor é a mesa, que é aquela que é responsável por administrar essa parte dos recursos. Lá na frente tem uma placa escrito biblioteca, mas não tem um livro dentro. Com 5 milhões vocês não conseguiram comprar um livrinho? Mas aí é como eu lhe falei. Quem deve responder melhor a vocês é a mesa diretora, que ela nunca sabe de nada, né? Eu não sei lhe informar isso realmente, eu não sei. A biblioteca não foi aberta, porque ia ter que ter livro de ética, que o pessoal não tem muita ética. É preciso procurar a direção da casa, né? Eu infelizmente não posso dar essa informação. E para onde foi o dinheiro que era para abrir a escola, a biblioteca? Não sei, procura a direção da casa aí. Deputado, você que é da mesa diretora, aonde foi parar o dinheiro da biblioteca, da escola legislativa? Nunca foi gasto nenhum centavo. Foi? Biblioteca, nem com escola legislativa. Deputado, quase 150 mil de GDE, de verba para assessor. Será que é justo realmente com um povo tão sofrido vocês terem tantos benefícios aqui? Se os benefícios dessa casa ou de todos os outros casos fossem revertidos diretamente para a sociedade, era muito melhor. O senhor não abdica desses benefícios, então? Não, eu não abdico desses benefícios. É bom demais, né? O Joãozinho disse que aqui não tem nem papel higiênico, é verdade isso? É não, se você quiser a gente pode ir no banheiro. Dos homens, né? Meio esquisito esse convite. O senhor foi acusado de desviar 300 milhões. O que o senhor fez com esse dinheiro? Ah, deu o acusado de um benefício. Foi indiciado. Na política, olha, o João Goulart, ele foi defenestrado do poder, né? Não precisa dizer o João Goulart, é só explicar o que o senhor fez com o dinheiro. O Collor, foi a faculdade. Você fez com a elada? Não, eu vou citar a casa. Acabou que você ia falar assim, Adão e Eva, Adão e Eva tinham um problema. Eva, isso é coisa... Isso é uma coisa transcendental. Então o senhor quer dizer que a acusação que o senhor sofreu na Operação Taturana é falsa, de ter desviado os 300 milhões? Uma acusação. Advogado? Eu posso lhe acusar de que você roubou 200 milhões lá da sua empresa, e daí? O senhor diz que pra ganhar a eleição não precisa ficar dando beijo na careca de beber. Não, não, isso é pra você, Láxia. Mas o que então? Pega a verba de gabinete pra comprar voto? Não, nem verba de gabinete. Mas aqui a gente ajuda as pessoas. E aqui no Nordeste se compra voto. O senhor já comprou voto? Já comprei voto. Já comprou voto? Que bonito! Que bonito, deputado! Já, já. Aprecio a sinceridade. O comprar voto é um termo forte, mas... Oi, o voto não é comprado. Porque você ajuda o eleitor com dinheiro, pronto. Isso é comprado, isso é comprado. Isso é o conceito. Vai pra periferia e vai beijar a cabeça de menino. É nojento, é melhor dar o dinheiro, né? Piridenta, é. Vai pra lá pra você ver. Obrigado, deputado. Isso aqui, nosso querido deputado, que compra voto! Eu ajudo as pessoas. De novo, grandão. Eu só fiz uma pergunta. O senhor aprendeu alguma coisa com o seu irmão? Parou o que você quer dizer, por favor. A gente só perguntou. O senhor aprendeu alguma coisa com o seu irmão? Você pegou algum dinheiro dos 5 milhões, que era pra biblioteca? Por que o senhor não quer responder? É do interesse do senhor que o povo se mantém na ignorância, não é? Conversa com a gente. Procura a... Ué, que eu sou muito bom pra esquivar, maluco. Senão ia tomar um boxe na cara agora, deputado. É, sei que você é. Passar lá no RH, pegar uns planos de saúde bons, hein? Caraca, meus amigos, deste país varonil. Que coisa assustadora, né? Caraca. Porque tem político que precisa de câmera escondida pra pegar ele no pulo. Aqui os caras falam na câmera mesmo. Eu compro voto. Eu compro não. Eu ajudo com um pouquinho de dinheiro. Nossa, que coisa. Melhor do que beijar carequinha e tal. Não, aliás, eu tenho que esclarecer a vocês, a pergunta era sobre o irmão do ilustre Olavo Calheiros, este senhor que desferiu um soco no nosso repórter, porque é irmão do nosso ilustre senador Renan Calheiros, que é muito fofo com o CQC. Não sei por que o irmão dele ficou tão nervoso. Será que ele tem alguma coisa pra esconder? É, ele deu uma de traíra, meijou. Agora, deputado Temóteo Correia, vossa excelência que diz que compra votos, vai ter que se explicar ao Ministério Público Eleitoral de Alagoas, que já está atrás do senhor. Para alguns esclarecimentos, que não ficou muito claro ali o que o senhor disse. Mas eu entendo ele falar que é melhor dar dinheiro do que beijar careca, porque vai dizer qual careca que ele se refere pra beijar, né? Não, e falou mal dos carecas, inclusive. Eu fiquei um pouco irritado com isso. Não podemos esquecer todo o Brasil. Aliás, olha, a gente ama o pessoal de Alagoas, a gente recebe muitos e-mails de vocês. Eu queria agradecer hoje, recebemos vários com cobertura da mídia local. Não é o problema, não é de Alagoas, evidentemente. É das pessoas que foram eleitas. E como um deputado falou ali, tem deputados bons em todos os lugares. É nosso papel fiscalizar e eleger gente bacana. É só lembrar o seguinte, gastaram 5 milhões e não tem nenhum livro na biblioteca. Cadê os livros? Eu pergunto. Cadê o dinheiro? Cadê? Cadê o dinheiro? Eu acho que eles usaram os livros pra limpar o... O exaustor de feijoada deles lá. Eles não estão conseguindo nem dar conta do seu próprio cupom. Pois é, então. Inclusive deve ter sobrado. Eu ouvi dizer que sobrou só um dicionário, Aurélio, mas que o Ronald usou. Já um susto aí pra limpar porque... Nós vamos acompanhar essa história, evidentemente.